Bom dia cidade, oferecimento do Centro Avançado de Diagnóstico por Imagens Cade, São Carlos. Olá, muito bom dia, 7 horas e 11 minutos, terça-feira, vamos que vamos e vamos aos destaques desta edição. Criança de 2 anos é salva por policiais depois de engasgar dentro de casa. Polícia Militar de São Carlos prende integrantes de uma quadrilha. Daqui a pouco a gente também traz a previsão do tempo e veja ainda aqui no Bom Dia Cidade. Estão abertas as inscrições para o CEL, o Centro de Estudos de Línguas. Tem opções em várias cidades da região e a gente vai falar sobre isso já já. Campeonato Paulista, de virada, Botafogo vence Ferroviária e se mantém na vice-liderança do Grupo D. Começa agora o Bom Dia Cidade. Um homem foi preso e três menores apreendidos ontem em São Carlos depois de roubarem uma casa e tentarem violentar sexualmente uma menina de 16 anos. A casa fica no Jardim Cardinal e isso aconteceu ontem de manhã. Os assaltantes estavam armados com uma faca. Eles levaram três notebooks, dois televisores, joias, perfumes, óculos de sol, relógios e 20 garrafas de uísque. Para entrar no imóvel, eles arrombaram o portão social e uma janela. Na hora do assalto, a menina estava sozinha em casa. Ela foi amarrada e, segundo a polícia, os ladrões ameaçavam estuprá-la o tempo todo. Os policiais conseguiram encontrar o carro usado pelos bandidos ontem à noite no Jardim Cruzeiro do Sul. Eles também conseguiram recuperar parte dos objetos roubados. O rapaz maior de idade foi levado para o centro de triagem de São Carlos e os três menores para o núcleo de atendimento integrado, onde aguardam audiência de custódia. Ontem, o rapaz de 18 anos foi preso em Rio Claro por tráfico de drogas no Parque São Jorge. Os policiais receberam uma denúncia de que era uma casa usada como ponto de venda e distribuição de drogas. Foram encontrados cinco tijolos de maconha, pesando mais de dois quilos, uma pedra bruta de crack, 159 gramas de pasta base de cocaína, mais 60 pinos de cocaína, pinos vazios também para embalar a droga, balanças de precisão, munições e mais de dois mil reais em dinheiro. O jovem foi preso na carceragem local. E olha só, dois policiais militares de Araras salvaram a vida de uma criança de dois anos nessa madrugada. A mãe da criança percebeu que ela estava engasgada e ligou para a polícia imediatamente. Uma viatura estava a três minutos da casa. Os PMs fizeram os procedimentos necessários e conseguiram fazer a criança voltar a respirar. Uma ambulância do SAMU foi chamada para finalizar o atendimento e, felizmente, a criança passa bem e não teve sequelas. Pessoal, está chegando a volta às aulas da Rede Estadual e que tal fazer cursos de idiomas de graça? A Fernanda Ribeiro explica para a gente como se inscrever, dá todos os detalhes aí para as aulas dos Centros de Estudos de Línguas. Ô Fê, bom dia! Vamos dar essa boa notícia então logo de manhã. Pois é, né, Fernanda? Bom dia para você, para todo mundo que acompanha o Bom Dia Cidade. A possibilidade de ser bilingue no mercado de trabalho cada vez mais concorrido. Vamos combinar que ter um idioma a mais faz toda a diferença. E o Centro de Estudos de Línguas, ele é um trabalho muito bacana, né? A abreviação dele é CEL, né, C-E-L, e já remete a alguma coisa superior. Dá uma possibilidade muito grande, sobretudo para quem não tem grana para pagar curso. E esse curso, os cursos do CEL são voltados para alunos, em regra, para alunos da rede estadual, que estão matriculados na rede estadual. A gente vai conversar agora com a Alessandra, que é professora coordenadora do Núcleo Pedagógico, para saber quais são esses cursos, afinal de contas, né? Bom dia! Quais são as possibilidades de idioma? As possibilidades são inglês, espanhol, italiano, alemão e francês. Isso é super importante dizer, porque o curso de inglês, por exemplo, é um curso diferenciado. Isso, o curso de inglês, ele tem duração de um ano e é voltado para os alunos do ensino médio. E a conversação. E a conversação. Os outros cursos têm duração de três anos, viu, pessoal? E aprende mesmo. Eu posso dizer, porque eu fiz espanhol quando eu era pequena, né? Quando eu era adolescente, estou lá em São Paulo, fiz na escola estadual, professora Beatriz Lopes, aprendi pra caramba. E como participar, né? Quem é que pode? Quais os documentos? Quem pode participar são os alunos a partir do sétimo ano, inscritos na rede estadual, né? Um descalvado da rede municipal, também pode participar. E os alunos do ensino médio em inglês. Quais são os documentos? Os documentos são o RG, os documentos pessoais, comprovante de residência e o documento de que ele é matriculado na rede estadual. Obrigada, Alessandra. Obrigada pela participação, viu, e pelas informações. Então, gente, anota aí, por exemplo, porque em Ibaté tem também na escola estadual Edésio Castanho, tem Descalvado, que a professora falou na rua, na escola José Ferreira da Silva, aqui em São Carlos, na Alvaro Guilherme. Tem também lá em Araraquora, olha só as escolas, João Manuel do Amaral. Tem também na professora Henrique Morato, na professora Maria Isabel Rodrigues Orso e na professora Dinora Marcones. Fernanda, eu falo com muito carinho, porque eu já fui aluna do Céu. E eu garanto que o curso é bacana, é legal, e os professores são super capacitados. Não pode perder essa oportunidade, né, Fernanda? Claro que não, e abre muitas portas. A gente sabe, né, Fê, que o mercado de trabalho, aí, quando a pessoa sabe que tem aí cursos, que tem os idiomas, a pessoa sai na frente. Brigadão, Fê, valeu. O setor de serviços em Araraquora, o último a sentir os efeitos da crise econômica, está demorando para reagir e criar novos empregos. O metalúrgico também é publicitário e, no último emprego, trabalhou como recepcionista em uma academia. E mesmo com experiência em mais de uma área, o Rodrigo reclama da dificuldade em voltar a trabalhar. Às vezes até vagas simples estão exigindo experiência, então às vezes a gente não consegue se encaixar no perfil exigido. No posto de atendimento ao trabalhador em Araraquora, mais gente em busca de uma oportunidade. Sempre que eu vejo que eu anuncio uma vaga que é para a minha área ou que eu tenho experiência, algum conhecimento, eu tenho procurado. O Antônio Carlos tem um carrinho de lanches, mas fala que as vendas estão muito fracas. Precisa de outro emprego para complementar a renda. O ideal seria na área de alimentação, já que trabalhou por 30 anos, mas são dois anos tentando e nada. Pessoas da minha idade para segurar emprego está sendo muito difícil. De todas as cidades da região, com mais de 10 mil habitantes, Araraquora foi a única que demitiu mais do que contratou com carteira assinada. Foram 939 empregos a menos. A economista explica que Araraquora teve um cenário diferente das outras cidades, principalmente por causa do setor de serviços. O setor de serviços, em 2016, teve um aumento grande no número de contratações, enquanto todos os outros setores já estavam sentindo os efeitos da crise econômica. Nesse ano, o que a gente percebeu, em 2017, foi um ajuste no quadro de vagas, justamente porque os dados econômicos, apesar de terem, sim, melhorado, não tiveram essa melhora tão grande quanto esperada pelo setor. Foi o que aconteceu neste hotel. Em 2016, tinha 23 funcionários. Hoje, apenas 13. É que a empresa precisou reduzir custos. Foi caindo a demanda de empresas que mandavam os seus funcionários para Araraquora. Quando viu que não ia ter jeito, a gente começou um plano de demissão gradativo. E, segundo ela, a situação pode piorar. O que a gente vai ter que fazer? Continuar fazendo as demissões e superar essas necessidades com o filho, com outro funcionário. Vamos tampando os buracos aí para sobreviver. E tem oportunidades de trabalho no pátio de Vargem Grande do Sul. Dá uma olhada. As vagas são para acabador de mármore e granito, atendente de loja, instalador de som e acessórios de veículos, mecânico de manutenção de veículos e marcineiro. O pátio de Vargem Grande do Sul fica na Praça Washington Luiz 643, no centro. Agora a gente fala de previsão do tempo aqui para São Carlos. E olha só, é de tempo nublado. Vamos com imagens ao vivo da cidade. Olha só, a câmera toda molhada, bastante chuva, o céu com bastante nuvens, tudo escuro aí, né, gente? O dia começou com termômetros marcando 17 graus. A previsão é de muitas nuvens, com curtas aberturas de sol e pancadas de chuva localizadas. A temperatura máxima é de 28 graus. E a gente também fala para você como fica o tempo em Mococa para os próximos dias. Previsão de bastante chuva com trovoadas. Agora faz 21 graus na cidade, previsão de 13 milímetros de água. Amanhã a chuva diminui. Máxima de 29 graus. Na quinta, o sol aparece bem tímido. Mínima de 18 graus e máxima de 29 graus. Aí na sexta, o sol aparece forte e o dia fica bem quente. Mínima de 19 graus e máxima de 28 graus. Agora a gente vai para o intervalo rapidinho. Na volta a gente fala de esporte. Vamos conferir os gols do jogo entre Botafogo e Ferroviária. A locomotiva deixou escapar a vitória dentro de casa. Daqui a pouquinho eu volto para te contar. Agora, 7h20. O sistema da prefeitura está dando dor de cabeça para os moradores de Santa Cruz das Palmeiras. Ninguém está conseguindo tirar documentos como o boleto do IPTU ou a segunda via da conta de água. Quem vai ao centro integrado do município em Santa Cruz das Palmeiras logo vê o aviso. Não tem sistema. E sem acesso ao banco de dados não dá para oferecer muitos serviços. A dona Sílvia veio várias vezes dar entrada numa certidão de quitação do IPTU. Nenhum dos novos carnês não foram emitidos ainda. Pediram para eu preencher esse requerimento. Mas como não tenho sistema, não adianta preencher. E depois não tenho sistema para me passar a certidão. Ficou na mesma? Ficou na mesma. Eu conversei com funcionários que não puderam gravar, mas disseram que o sistema informatizado da prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras apresenta problemas desde dezembro. Segundo eles, está difícil emitir certidões, boletos do IPTU e também de outros impostos municipais. E aí, claro, quem fica na mão são os moradores. No mês passado, a Lilian e o Natanael tentaram abrir uma empresa de transporte e procuraram a prefeitura para regularizar a documentação. Mas até agora, nada. Ah, era coisa de três dias no máximo. Faz mais de meses que a gente está esperando e ninguém resolve nada. Chega lá, sem sistema, manda voltar na segunda, vai na segunda, manda voltar na sexta e nada. A dona Rosa também saiu do pédio da prefeitura sem o documento de que ela tanto precisa. Para mim, vou estar aqui daqui duas semanas. E eu já estou vindo daqui desde dezembro. Não tenho condições de ficar dessa maneira, né? A prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras informou que notificou a prefeitura que pode ser punida caso os problemas não sejam resolvidos em dez dias. Três homens foram presos ontem à noite em Rio Claro, vendendo drogas na Avenida 12, no Jardim Banabara. A polícia militar recebeu uma denúncia e conseguiu surpreender três homens. Um de 20 anos e um de 19. Foram apreendidos 14 porções de maconha, 45 porções de crack, 11 pinos de cocaína e 39 reais em dinheiro. Os três suspeitos foram levados para a cadeia local. Pessoal, vamos ver como está o movimento na Washington, Luiz. A gente sabe que choveu bastante. Vamos ver se a pista está molhada ou não. Imagens ao vivo aí da concessionária. O que a gente já vê logo de cara é bastante neblina, né, gente? Esse aí é o quilômetro 196, bem próximo da base da polícia rodoviária. Motoristas, então, muita atenção, muito cuidado se for passar nesse trecho e nunca se esquecer de manter a distância de segurança do veículo da frente. E tem mais oportunidades de emprego pela região. O Pate de Araras oferece vagas para engenheiro de manutenção, nutricionista, porteiro, recepcionista, vendedor técnico, auxiliar de manutenção, cozinheiro, professor de informática e corretor de imóveis. O endereço do Pate de Araras é Avenida Zurita 681, no bairro Belvedere. Agora a gente dá uma olhadinha no tempo lá em Matão. Aqui em São Carlos a gente viu que bastante chuva logo de manhã. Vamos ver agora, então, em Matão. Lá, gente, o dia começou com termômetros marcando 18 graus. E a gente viu o céu aí com nuvens bastante carregadas, só que a gente vê que não está chovendo agora lá na cidade. A previsão é de pancadas de chuva, então, ó, vai chover. Só que chuvas localizadas que poderão ser fortes e vir acompanhadas de trovoadas a qualquer hora do dia. A temperatura máxima é de 31 graus. Hora do esporte aqui no Bom Dia. A ferroviária frustrou a torcida que marcou presença na fonte luminosa. A equipe perdeu por Botafogo e se complica aí no campeonato. Em busca da primeira vitória no Paulistão, a ferroviária vai logo pra cima. Primeiro com o Léo Castro e depois com o Igor. Só que a resposta do Botafogo vem e com muito mais perigo. Teve até gol na jogada ensaiada, mas o Bandeira marca impedimento. Os donos da casa começam o segundo tempo na pressão. Até eu vou sair. Moacir tabela com Misael e manda pra rede pra fazer 1x0 o ferroviário. Só que aí o Botafogo, na primeira boa descida da segunda etapa, não desperdiçou, não. Bruno Moraes recebeu e chutou. Ela ainda desvia no zagueiro Patrick antes de entrar. E quando tudo parecia caminhar por empate, Jamie recebeu, cortou e mandou pro gol pra virar o jogo aos 44 minutos. Final na Arena da Fonte Ferroviária 1, Botafogo 2. Manter o foco agora no que se estabeleceu no início, sim. Mas como primeira parte disso, você deixar o mais rápido possível a zona de desconforto que conduzirá duas equipes à Série A2. Então o principal nesse momento é você reestabelecer aonde atacar pra essas oito partidas que nós temos aí. A ferroviária joga na próxima segunda-feira, às oito da noite, diante do Linense, no Gilbertão, em Lins. O BDC fica por aqui. Uma ótima terça-feira pra você. Bom dia, cidade. Oferecimento. Centro Avançado de Diagnóstico por Imagens CAD, São Carlos. O BDC fica por aqui.